Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo diferente, gente, diferente de todas as vezes que eu faço, de viagens, de música. Hoje vai ser um vídeo focado no meu cabelo. Muitas pessoas estavam me pedindo no Instagram, no privado, ele faz um vídeo mostrando o seu cabelo. Então, gente, meu cabelo, ele é crespo. Ele tá super ressecado, né? Então, eu vou começar a fazer uma hidratação, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Olha como é que ele está, ó. Olha, gente, como é que ele está, meu cabelo. Vocês estão vendo aí, né? A situação desse cabelo. Então, pra quem tem cabelo crespo, sabe o que eu estou falando, né? Vou mostrar umas dicas pra vocês, como é que eu faço pra ele ficar lindo e maravilhoso, tá? Eu vou mostrar pra vocês que esse cabelo aqui, quando eu faço essa mágica, é que eu digo que é uma mágica, sabe, gente? Porque ele tá assim, ó, todo danificado, né? Porque tá seco, porque acabou o verão, agora nós estamos no outono e indo pro inverno. E ele ficou muito danificado no verão, porque a gente ia pra piscina, pra praia. E cabelo crespo tem que estar sempre cuidando, porque senão ele vai ficar todo o tempo ressecado. Então, eu vou mostrar pra vocês passo a passo como é que eu faço, tá? Pra deixar meu cabelo lindo. E se você tem cabelo crespo, se você quiser fazer essa dica, não tem erro, gente. Olha, gente, como ele está. As pontas dele. Então, até mais. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço a hidratação no meu cabelo. Eu peguei duas folhinhas de babosa, tá? Essa babosa ajuda muito, gente, ajuda demais. Eu peguei um creme, qualquer creme você pode pegar na sua casa, de sua preferência. Um creme pra cabelo crespo, porque ajuda a hidratar melhor, né? E eu peguei esse óleo pra cabelo, você pode pegar qualquer óleo, qualquer marca, tá? Importante que você coloque um óleo de sua preferência, pra ajudar a hidratar o cabelo. Eu uso também um pouco de condicionador, tá? E o que eu mais gosto, gente, é esse aqui, que é o óleo de oliva aqui. Ele hidrata mesmo profundamente o cabelo. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa misturinha, tá? E depois aplico no meu cabelo. Vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar o creme de minha preferência. Qualquer creme que você tiver na sua casa, você pode colocar, ó. Uma. Como o meu cabelo é grande, eu vou colocar duas colheres. Tá bom? Ó. Eu vou colocar. E qualquer óleo que você também tiver pra cabelo. Não precisa ser específico só esse óleo aqui não, tá, gente? Eu uso qualquer um que tiver na minha casa. Duas. Duas. Três. Três. Três colheres de óleo para cabelo. E agora você vai colocar o óleo de oliva, se você tiver na sua casa, se você não tiver, é... Você compra aqueles bem baratinhos no supermercado, que tem como você comprar, porque... Às vezes o óleo de oliva custa caro, mas eu creio que no Brasil tem aqueles bem baratinhos, você pode usar mesmo, só mesmo, pra hidratar o cabelo. Você pega uma colher de ressal. Olha, gente, como ficou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tchau. 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 Gente, voltei outra vez, já se passaram 20 minutos, vou mostrar pra vocês, né, como é que, olha só, gente, olha só que legal, ó, já tá bem melhor, gente, ó, já tem brilho, olha, já está bem mais hidratado. Eu vou lavar agora, tá, e assim que eu terminar de lavar, vou mostrar pra vocês como vai ficar depois. Gente, ó, já lavei o cabelo, tá, ó, já lavei o cabelo, olha como é que ele tá, vocês estão vendo aí, ó, ó, aquele cabelo que eu mostrei pra vocês no comecinho do vídeo, estava tão danificado, se eu fizer 3 vezes por semana essa hidratação, ele fica lindo, então ele cresce muito rápido, ele cresce muito rápido o cabelo, então a gente tem que ter cuidado também com os cabelos da gente, né, e quando ele estiver sequinho, vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, voltei, meu cabelo já está enxuto, a hidratação foi muito boa, tá, ele ficou bem legal, porque o cabelo cresce, porque ele precisa ser hidratado. E se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, se você quer ver mais dicas, como é que eu faço no cabelo, comente aqui também, pra que eu possa saber que você tá gostando do conteúdo, e eu vou mostrar pra vocês também a técnica que eu faço pra ele ficar todo tempo enroladinho, tá bom? Então, gente, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, e espero que vocês tenham gostado. E realmente assim, pra primeira hidratação dessa semana, ele tá ótimo, porque ele tava super, hiper ressecado. Então, essa hidratação é uma hidratação mágica, ajuda muito no crescimento do cabelo, e fortalece também o cabelo. E espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Um beijinho da Lili. Um beijinho da Lili.